Portal Forrozão do Madeira Bailão do Raveli Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer, bota a pena o que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Bailão do Raveli Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Montando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer, bota a pena o que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Portal Fozão do Madeira Bailão do Raveli Precisei de mil frases certas pra te conquistar E uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um clã de amor por um instante Loucura, né? Mas eu troquei Coração, me fala como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não tem mais conversa Agora tô com essa Bailão do Raveli Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um clã de amor por um instante Loucura, né? Mas eu troquei Coração, me fala como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não tem mais conversa Agora tô com essa Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Estou beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a quinta vez Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Estou beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Portal Forrozão do Madeira Bailão do Raveli Se você olhar meus olhos e dizer que me esqueceu Que existe em sua vida outro amor melhor que o meu Não acredito Se alguém tocar teu corpo nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto, mas te amar como eu te amei Não acredito Me querer é seu castigo e você tem que suportar E lembrar até na hora que o outro te tocar Se ele te fizer carinho e você sentir tesão Vai doer mais que espinhos se não for a minha mão Não acredito que você possa Tentar com outro e tentar me esquecer Só acredito Na nossa história O meu destino é ficar perto de você Se você olhar meus olhos e dizer que me esqueceu Que existe em sua vida outro amor maior que o meu Não acredito 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 E tentar me esquecer Só acredito na nossa história O meu destino é ficar perto de você Namorar com você é gostoso demais Te dei meu coração e com ele cê sabe o que faz Me tornei seu menino e pra mim você se entregou Vivemos num mundo de felicidade e amor Você é a mistura perfeita menina e mulher É moleca, sapeca e sabe bem o que quer Quando moleca brinca não para no chão Quando mulher quase me mata de paixão Moleca, molequinha, sapeca vem me dengar Moleca, bonequinha, 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 sapeca vem me dengar Vem me dengar, vem me dengar Namorar com você é gostoso demais Te dê meu coração e com ele cê sabe o que faz Me tornei seu menino e pra mim você se entregou Vivemos num mundo de felicidade e amor Você é a mistura perfeita, menina, mulher É moleca, sabe, pega e sabe bem o que quer Quando moleca brinca não para no chão Quando mulher quase me mata de tesão Moleca, bonequinha, sabe, pega, vem me dengar Vem me dengar, vem me dengar Moleca, bonequinha, sabe, pega, vem me dengar Vem me dengar, vem me dengar Moleca, bonequinha, sabe, pega, vem me dengar Vem me dengar, vem me dengar Moleca, bonequinha, sabe, pega, vem me dengar Vem me dengar, vem me dengar Portal Forrozão do Madeira Quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui E buscar meus sonhos em outros caminhos E ao abrir aquela porta pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito braça Parecia um pesadelo viver longe de você E é por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Você vai me perdoar Bailão do Raveli Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças vêm molhar O meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto e eu não vi Do inferno aqui se vê O paraíso Hoje eu sei tudo que eu quero e o que eu preciso Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Portal Vozão do Madeira Bailão do Raveli Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu De jeito de quem tá feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Que uma eternidade passa a arrepender Lá na cara dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Bailão do Raveli Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Do jeito de quem tá feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Que uma eternidade passa a arrepender Lá na cara dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar Lá na cara dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Jornal Rosando Madeira